Fala, galera! Meu nome é Pedro Martins e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e ativa as notificações para o YouTube mandar meu vídeo para você quando eu lançar um vídeo novo. E hoje falaremos sobre minimalismo e como o minimalismo pode ajudar você a alcançar seus objetivos. Eu já postei um vídeo sobre minimalismo aqui no canal, o link vai estar aqui no card. Então, se você não assistiu, assista. Mas assiste esse primeiro inteiro. E terminando esse, você vai lá e assiste esse vídeo, que também está muito legal. E estou no Brasil, estou em Ribeirão Preto, na casa do Raoni, do meu brother. Depois vou lançar alguns vídeos mostrando aqui o lugar, porque tem uma energia muito da hora aqui, muito da hora. E esses dias eu falei muito sobre minimalismo com várias pessoas. E eu falei, meu, vou fazer um vídeo sobre isso também, porque eu estou falando, eu estou passando essa informação, principalmente para as pessoas que assistiram o primeiro vídeo. Eu falei, cara, vou fazer um vídeo também sobre isso. e postar, por que não? E eu estou no Brasil, eu voltei muito rápido de uma hora para outra, assim. Então, eu decidi sábado, no domingo eu comprei minha passagem, na quarta-feira embarquei e cheguei na quinta-feira. Fiz surpresa para minha família. E foi muito rápido, assim. Então, minha família perguntou, mas como você fez isso? Você mudou de um país para um outro muito rápido. E é muito simples, eu não tenho muitas coisas. Então, para mim é muito rápido pegar todas as minhas coisas, fazer a mala, deixar um lugar. Eu não tenho dança, eu não tenho carro para precisar vender carro mais. Eu não tenho casa, eu não tenho televisão, eu não tenho... As poucas coisas que eu tenho é o que eu vou usar no momento onde eu estou. Igual, eu tinha as pranchas e vendia as duas pranchas. Vendi um dia a prancha. Então, quando você tem pouca coisa, fica fácil de você se locomover. Minha avó fala que eu sou um caramujo, que eu carrego a casa nas costas. Mas é basicamente isso. Você consegue se mover de uma forma rápida e ágil. Então, se você precisa fazer grandes mudanças, você faz sem notar muito, sem sentir muito toda essa energia pesada de empacotar as coisas e ter que sair de uma casa e mudar e ir para outra. Enfim, isso daí ajuda bastante. Então, quando você não tem essas grandes implicações de ter que, sei lá, encerrar conta, encerrar, sei lá, vender as coisas, você fica muito mais leve para viajar e fazer qualquer coisa. Então, o minimalismo te ajuda nisso também. Mas, como que o minimalismo pode fazer com que você alcance seus objetivos? A parada legal do minimalismo é que ele funciona da seguinte forma. Um exemplo, quando você tem poucas coisas, essas poucas coisas que você tem, você consegue desprender pouca energia para manter isso. Eu já falei isso no outro vídeo. Então, vamos supor que você tem poucas roupas. Meu, é fácil de lavar todas as suas roupas. Eu cheguei aqui, lavei todas as minhas roupas em um dia, deu uma máquina de roupa, coloquei para estender e estava seco já tudo no mesmo dia. Então, fica muito fácil. Deu todas as minhas roupas, todas, de uma vez só. Então, fica muito fácil. E isso vai fazendo com que o seu cérebro se condicione a entender que você é capaz de cumprir essas tarefas. Que você é capaz de cumprir qualquer tarefa. Então, um exemplo. Sei lá, você tem... Você é minimalista e você tem poucos talheres na sua casa. Tipo, um ou dois copos, um ou dois pratos, dois garfos, duas colheres, duas facas. E você jantou. Meu, para você lavar aquilo, é dois minutos. Para você lavar tudo. E dois minutos assim, vai deixar aquele ambiente limpo, vai deixar aquele ambiente agradável. E a energia não vai ficar estagnada ali. Então, a energia vai fluir. E a energia fluindo ali também, ela vai fluir em você. Então, você consegue... Você começa a mudar a sua forma de pensar. Você fala, meu, para eu fazer isso, leva menos de dois minutos. Então, eu vou fazer. Para fazer aquilo, leva menos de dois minutos. Eu vou fazer. Isso vai se aplicar aos seus objetivos também. Porque o seu cérebro vai estar condicionado a falar assim, é fácil, é rápido. É só ir lá e fazer. Então, é algo prático. Você vai e faz. Então, você consegue alcançar muito mais fácil. Porque você fala, meu, se demora dois minutos, por que eu posso deixar para depois? Então, isso também é muito importante. Tudo que demorar, tipo, no máximo dois minutos, faça na hora. São dois minutos. Que se você fizer na hora, não vai te custar nada. Só que se você deixar para acumular, 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 aquele acúmulo ali vai ser um acúmulo energético. E um acúmulo energético em você. Então, sua mente vai sempre pensar assim, nossa, ai, não. Nossa, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso fazer aquilo. Nossa, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, você sempre vai estar lotado de coisa para fazer e nunca vai conseguir fazer nada. Esse foi um outro assunto também que eu entrei muito esses dias. Porque minha família, nossa, mas você fez isso? Você faz aquilo? Exatamente por isso. Porque eu tenho poucas coisas, igual meus vídeos. Vou dar um exemplo dos vídeos. Eu comprei todos os equipamentos já faz mais de dois anos. Fazem dois anos que eu tenho os equipamentos. Que eu tenho GoPro, que eu tenho drone, que eu tenho câmera. Tudo para fazer um vlog, um canal no YouTube muito massa, muito da hora. Falei, nossa, vou comprar tudo e é isso. E aí, depois eu comecei sempre a pensar como fazer as sequências, tudo, editar os vídeos. Só que eu tinha que se prender muita energia. Porque era algo muito complexo de se fazer. Então, nossa, eu tinha que filmar, pensar como eu ia filmar. Às vezes eu ficava inibido, porque eu falava, nossa, será que eu faço assim? Será que eu faço assim? E aí eu fazia um monte de coisa. E aí eu não fazia na hora, não editava o vídeo na hora. Porque eu tinha um monte de tomadas de tape para assistir e cortar. Então eu falava assim, não, isso daqui vai demorar. Vai demorar umas duas, três horas só para assistir. E depois... Então demorava um dia para editar um vídeo. Aí isso, eu falava assim, ah não, então eu vou deixar para depois, vou deixar para depois. E eu vi que isso era insustentável. E foi por isso que eu desisti, que eu não tinha começado... Que eu não comecei o meu canal, tipo, há dois anos atrás. Mas depois, agora que eu fui começar, eu falei, meu, é melhor fazer simples. Porque você não vai gastar tanta energia. Você não vai desperdiçar tempo pensando como fazer, como montar. Você só vai e faz. E é algo simples. Algo que mostra realmente quem você é. Então eu falei, vou fazer algo simples, mas fazer. O simples, bem feito, é muito melhor do que um complexo que não é feito. Ou às vezes que é feito pela metade. Porque é muito complexo e você perde energia no meio do caminho. Então o meu canal é isso, é a prova disso. Eu pego aqui, eu não tenho muitos cortes. Igual, eu vejo que tem muita gente que faz blog, vlog, essas coisas. E tipo, o vídeo é sete, oito minutos. E eles falam, você vê que tem vários cortes. Eu não faço isso, porque eu não vou editar o vídeo. Eu vou falar assim numa pancada e esse sou eu também. Eu falo assim. Então, isso é importante. Aí eu pego, esse vídeo aqui, eu vou pegar. Eu só vou colocar ele, se precisar editar um pouquinho o som dele. Só isso. Colocar uma thumb nele e postar ele no YouTube. Só. É isso, galera. Então, o simples, o reduzido, ele ajuda com que você faça, com que você sinta energia e vontade de fazer. Porque ele é simples, ele é fácil de fazer. Então, esse é o segredo do minimalismo. Então, tudo, 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 tudo que demorar dois minutos no máximo, faça. Faz e não deixa acumular essa energia. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. E logo eu vou postar mais vídeos também falando sobre minimalismo, que eu tive algumas outras ideias. E vocês vão ver. Beleza? Falou, galera. Fui. Tchau.